O番ilho para te beijar, me dá o beijo, um carinho, um pouquinho, uma roupa, essa é a força, eu quero ver, vejo, um pouquinho, um pouquinho, ninguém não tá, é lindo, vou nos ficar juntos, pra sempre assim, ficar nos separado, dá outro beijo, deixa que eu venho, quanto mais desejo, mas quero ver, vejo, dá um beijo, um bobozinho, um bobozinho, para te beijar, tá um beijo, um bobozinho, um bobozinho, Toda noite para me beijar Ele não bebe, meu amigo